Canal Duplo Imitando apresenta É, eu não já fiz esse vídeo antes? Eita que não tem jeito pro Flamengo, perdeu a terceira seguida pro São Paulo Ah, nossa, já pode pedir música no Fantástico Pior pro Rogério Senni, que foi eliminado pelo São Paulo duas vezes em menos de um mês A urubuzada coleciona mais um cheirinho Só teve gol no segundo tempo, Chico O São Paulo fez o primeiro, mas o Bandeira anulou O Vá entrou em ação e confirmou o gol E foi um gol sertanejo, João Cruzamento de Zezé de Camargo e gol de Luciano 1x0 São Paulo No segundo, Rogério Senni grita igual o Capitão Nascimento Não vai subir ninguém Zezé Cruz e Luciano faz 2x0 Agora pênalti pro Flamengo A urubuzada ficou toda animada Aí chega o Super Vitinho e... Os urubus tão dando ele pra quem quiser E mais 5 milhões pra não devolver Pabllo do Arrocha fechou a porteira 3x0 E os urubus cantam Estou indo embora É, Mulambada Vocês tão mais sofrido que joelho de freira em Semana Santa Tchau, tchau... Tchau...